Boa tarde! Foi bem de litoral? Foi, é cansativo, viu o sol? É, mas foi tudo bem? Mas deu tudo bem, graças a Deus, viu? Tá bom, a gente vai pro litoral, depois a gente vai falar quando? Vai ser muito legal, já fica ligativo. Ao vivo, hein, ao vivo. A gente vai querer que todo mundo vai lá com a gente. Exatamente. Bom, segundo, bora começar a semana aí, fevereiro chegou, mas vamos alimentar um pouquinho a nossa alma e alimentar também o nosso coração, né? Tem gente que fala, fala, ai Deus isso, Deus aquilo, né? Falar sobre Deus não garante que o coração de uma pessoa esteja realmente com ele. Viver com Deus vai além de palavras, se resume muito mais em atitudes. Então presta atenção quando a pessoa fala muito e não faz nada daquilo que ela tá falando. Bela mensagem, Luquinha, o que é que tem no programa hoje? Só nove anos após a condenação, o empresário Ricardo Mansur foi preso em São Paulo, e primeira morte por coronavírus fora da China é registrado. Participe com a gente durante o programa, converse tirando suas dúvidas. E tem tanto prêmio pra você no Face, por exemplo, você pode concorrer a um super kit, produtos da Tracta, Polipet, Copa e Ortovip. Curtiu, marca o dois amigos, compartilhou, já participou. Agora tem outro super kit que é novidade, cheio de produtos do café brasileiro. Ai, que delícia, gente. O cheiro é tão gostoso do kit, né? Só que o cheiro de café é tão bom e pra você concorrer também é fácil demais. Curtiu, marcou dois amigos, compartilhou o fotinho no Face, você já participa. E quem participou ao vivo por telefone também, vai concorrer pra sexta-feira, quatro vários pro almoço muito gostoso do restaurante Consciência, que vai ser válido pra semana que vem. Bora conversar, aprender, tirar suas dúvidas. Dia de saúde. Deixa eu mandar um beijo pra uma querida. Ai, que saudade que eu tava do beijo dela aqui com a gente. Dona Dorinha, beijo no seu coração. E ela falou da mensagem mesmo, ficar horas em uma garagem não faz você um carro. Assim como ficar horas em uma igreja não faz você um crente, exatamente. Beijo, Dona Dorinha. Bom, bora lá pro assunto de hoje. Você sente dor aqui nas costas? Sol, eu sinto, porque eu tenho hérnia de disco. Eu já jogo na cara, já, pra todo mundo saber. Porque o negócio aqui não é fácil, Sol. O que é hérnia de disco a gente vai saber. Eu sei que é um trem aí, um trem é ótimo, atinge 5,4 milhões de brasileiros segundo o IBGE. Agora, quais os sintomas, por exemplo, de dor nas costas? Eu aprendi agora, antes de entrar no ar, o doutor tava me explicando, que a dor nas costas é a terceira reclamação nos consultórios médicos. São problemas que acontecem. Agora, o que pode causar dor nas costas? Tô feliz em recebê-lo. Ele que é especialista em coluna, ortopedista, doutor Marcos Vaz de Lima. Doutor Marcos, brigadão. É um marcão também. Obrigado. Bom dia, doutor, como vai? Obrigado. Fica aqui. Salva nós, por favor. É a terceira causa de reclamação, né, Marcos? É a terceira maior causa de consulta médica no mundo. No mundo? Caramba, só. No mundo, olha só. Todo mundo tem dor nas costas? Emprego garantido pra mim, né? Isso é bom, né? Aliás, é a primeira pergunta da enquete nossa. Pessoal, no arroba Falando Nisso Band, você de casa pode acessar, curtir a nossa fotinha de hoje e responder. Você tem dor nas costas constantemente? Sol, 78% diz que sim. É muito alto esse número, né? É muito. E você sabe como prevenir possíveis problemas de coluna? 82% não sabem. Então, vamos lá. Eu estava comendo... É muita coisa. Quando a gente fala em coluna, né? Eu falo assim, como boa portuguesa, ai, dor nas costas. Mas assim, é a coluna, né? Quais são as causas mais comuns? Vamos falar de fatores externos, Marcos, que podem gerar problema nas costas, na coluna. Bom, as causas mais comuns são, basicamente, sobrecarga, né? Então, são sobrecargas diárias que nós recebemos do trabalho ou do nosso peso corporal ou nós ficamos numa posição ruim, né? Numa ergonomia ruim no trabalho, ou seja, numa cadeira ou fique muito tempo de pé. Ou aquelas pessoas que trabalham com um esforço muito grande, né? Numa fábrica, ou seja, um pedreiro, alguém que faça um esforço. E uma outra categoria de pessoas também, e aí a gente vai ver que isso tem muito a ver com tudo que a gente está falando, é da atividade física. Porque, por incrível que pareça, o atleta de alta performance, aquele que, entre aspas, exagera ou faz alguma coisa de uma forma errada, uma técnica errada, ele também está sujeito a esse tipo de lesão. E como que eu sei, por exemplo, se o meu problema na coluna, ou a dor nas costas, vamos falar um português mais simples, pode ser alguma coisa mais séria? Toda dor que se estende por mais de dois meses, a gente começa a falar de dor crônica, né? Acima de oito semanas de dor, a gente já começa a falar de dor crônica, dor subaguda para crônica, e isso a gente começa a ter que se preocupar. Menos de dois meses, uma dor aguda, quer dizer, eu fiz um esforço, eu fui para algum lugar, fiz um esforço, alguma coisa que não é do meu, eu não estou acostumado a fazer. E aí eu fico com uma dor durante uma ou duas semanas e não tenho mais, isso não tem muita relevância, não é muito importante. Apesar de ser uma causa de consulta médica muito em pronto-socorro, mas no fundo, assim, para uma lesão mais grave, alguma coisa para se preocupar, teria que ser mesmo uma dor acima de oito semanas. Luquinho, nós vamos conhecer alguns mitos e verdades. Por exemplo, colchão, ah, o colchão que dá dor nas costas, celular, né? Como o doutor falou, postura, e eu fiquei com uma pergunta aqui na minha cabeça em relação a você. O Luquinha, doutor, ele tem hérnia de disco? Daqui a pouquinho o senhor responde, ou ele está com hérnia de disco? Ah, eu quero que seja a segunda, mas pelo pouco que eu sei, eu acho que é a primeira, viu só? A gente tira essa dúvida, entendo, daqui a pouquinho, mas agora bora ficar bem informada com as notícias da redação. E o governo brasileiro decidiu trazer os brasileiros que estão na cidade de Wuhan, epicentro do surto de coronavírus, e deixá-los aí em quarentena. Nós vamos saber os detalhes hoje com o nosso repórter, que está de volta aqui no Falando Nisso, querido Marvin Pinho, que está na redação do Falando Nisso. Muito bem-vindo, Marvin. Boa tarde. Obrigado, Sol. Boa tarde para você, ao Lucas e também a todos que acompanham o Falando Nisso. No Brasil, são 16 casos suspeitos, investigados pelo Ministério da Saúde, mas nada foi confirmado até o momento. Em nota divulgada ontem, o governo afirma que a Força Aérea Brasileira trabalha na elaboração do plano de voo da aeronave que vai à China para transporte dos brasileiros. Vamos conferir mais informações com a Band News. Segundo ele, assim que chegarem ao Brasil, eles deverão ser submetidos à quarentena de acordo com procedimentos internacionais e sob a orientação do Ministério da Saúde. Bolsonaro também afirmou que o Ministério da Defesa, por meio da Força Aérea Brasileira, trabalha na elaboração do plano de voo da aeronave, possivelmente fretada. Ele informou ainda que a Embaixada do Brasil em Pequim vai entrar em contato com os brasileiros para prestar informações e organizar os procedimentos. Mais cedo, um grupo de brasileiros gravou um vídeo pedindo ajuda ao governo. Na sexta-feira, Bolsonaro havia descartado um voo de repatriamento por causa dos custos e da falta de uma lei no Brasil que obrigasse os repatriados a permanecer em quarentena. Duas brasileiras que estavam em Wuhan e também tinham nacionalidade portuguesa já embarcaram em um voo francês que transportou os cidadãos da União Europeia. Elas farão quarentena em Portugal. Pois é, e hoje o ministro da Saúde pela manhã deu uma coletiva explicando como é que vai ser esse transporte dos brasileiros, já que não são todos que querem sair de Wuhan, né, Marvin? Tem gente que quer ficar lá, que está tudo bem, ponto. Porque já passa aí de 17 mil o número de casos de coronavírus na China. E os números atualizados também trazem agora 361 mortes no país asiático, né? Esse daí é um número que está crescendo. O Marvin, foi confirmada a primeira morte por coronavírus fora da China. O caso aconteceu nas Filipinas, que já teve dois diagnósticos da doença. A vítima é um chinês de 44 anos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o paciente não contraiu o vírus no país porque ele morava em Wuhan, que é o epicentro da epidemia. Como eu disse agora há pouco, já são 361 mortes na China, com 17 mil casos sendo investigados. Mas, virando um pouquinho a chavinha, Marvin, nove anos, nove, essa justiça nossa é rápida, né? Após a condenação por gestão fraudulenta, o empresário Ricardo Mansur, que era dono da rede de lojas Mappin, ele foi preso em São Paulo. Agora, a pena não vai ser atrás das grades, né, Marvin? É, só não vai não. O Ricardo Mansur vai cumprir pena em casa. Em 2011, o empresário foi condenado a cinco anos e meio de prisão por gestão fraudulenta. Joana Treptal tem as informações. Mansur assumiu o controle do Mappin no fim dos anos 90. A rede, que foi ícone das lojas de departamento no país, teve a falência decretada em 1999. Em 2011, o empresário Ricardo Mansur foi condenado a cinco anos e meio de prisão por gestão fraudulenta do Mappin e há cinco anos e meio por fraudes no extinto Crefisul. O empresário e outros diretores do banco forjaram empréstimos para criar lucros artificiais, gerando milhões em prejuízos. Mansur chegou a se mudar para os Estados Unidos, mas voltou ao Brasil em 2017. Aqui, a justiça manteve as penas de 11 anos de prisão. A justiça autorizou a transferência do empresário, hoje com 71 anos, para o regime domiciliar. E o nosso código penal, Luquinha, sem comentários. Conheço agora com o Marvin, então, sobre as estradas aqui da região. Tem imagens da Tamoios. Marvin, eu sei que se chover mais um pouquinho, a Tamoios para, né? Exatamente, Lucas. Segundo a última informação da concessionária, já são 70 milímetros de chuva no acumulado das últimas 72 horas da rodovia dos Tamoios. Se esse número chegar a 100, a concessionária precisa fazer a interdição da rodovia para manter a segurança, tanto de quem trabalha na obra, quanto dos próprios motoristas. Até agora, está na casa dos 70 milímetros de chuva. Falando do trânsito, flui bem, o motorista faz boa viagem agora, tanto na rodovia dos Tamoios, quanto nas outras rodovias da região, não encontra problemas. Assim como na rodovia Presidente Dutra, trânsito livre, o motorista faz boa viagem aqui no trecho do Vale Paraibano e só encontra lentidão lá na chegada capital paulista. Lucas. Obrigado, Marvin. Boa tarde aí de trabalho para você. Bora falar sobre o tempo aqui na região, porque o tempo está instável e continua assim durante toda a tarde. Em Campos do Jordão, máxima de 21 graus, previsão de chuva, o mesmo aqui no Vale, chuva em Jacareí, Itaubaté, máxima de 25, em Areias também, máxima de 26 graus. Litoral com tempo mais fechado hoje, máxima de 28 em Ubatuba, Ilha Bela, chuva forte também aqui para São José dos Campos, viu? Máxima de 25, a temperatura começa a subir para quarta-feira, tanto que sexta a máxima chega a 30 graus, com tempo instável todos os dias. Morre a quinta vítima por suspeita de intoxicação relacionada às cervejas da Bacher, a gente já comenta com você. E hoje aqui no programa também é dia de dicas do Ortovip com o Dr. Sorriso. Sempre há uma preocupação do paciente que é diabético se pode ou não fazer implantes. Daqui a pouco, no programa Falando Nisso, vou explicar as condições em que o diabético pode fazer implantes.